Salve, salve rapaziada! Beleza? Cara, vou fazer um vídeo aí falando sobre o T-Zill, tá? É isso mesmo? Ainda bem! A galera tá me perguntando o seguinte, pô cara, tô com um casal de T-Zill aqui em casa, casei o meu T-Zill na fêmea, ele era um fenômeno, cantava muito, agora não tá cantando nada. Por quê? Cara, basicamente é o seguinte, o passarinho ele canta por três motivos, tá? Conquistar a fêmea, marcar território e é porque de natureza ele cantar. Só que, pra ele cantar por natureza, ele precisa estar estimulado a isso, tá? Então, na natureza basicamente ele canta pra atrair a fêmea, tá? Quando ele quer reproduzir, beleza. Só que em ambiente doméstico, ele já entendeu que a fêmea não vai mais embora. Você tá criando ele com a fêmea há muito tempo, tá ligado? Agora, ele entra na temporada de reprodução, entra na temporada de muda, seja a temporada que for, ele tá agarrado na fêmea, tá ligado? Ou a sua casa, às vezes, não é muito grande, então a fêmea não se afasta muito dele, ele já entendeu que a fêmea não vai mais embora. Então, aos poucos, ele vai perdendo interesse nela e ela vai perdendo interesse nele. Por isso que tem gente em casa quebrando a cabeça pra formar casal de tisil, só que não entendeu que o passarinho precisa de um tempo sozinho, tá ligado? Pra quando você colocar a fêmea nele, a fêmea vai realmente voltar a estimular ele ao máximo, tá ligado? Então, o correto, cara, é que quando ele estiver na temporada de muda, fora da temporada de canto, você tire a fêmea dele, zere a fêmea dele total, zere piado, não coloque piado no celular, nada. Quando chegar a ter a prova de reprodução, se você quiser reproduzir ele, beleza, top, não tem problema nenhum, tá ligado? Aí você faz todo o manejo pra casalar ele, aí você vai ter que ter o entendimento que, quando ele estiver casado com a fêmea, reproduzindo, ele vai cantar pouco ou não vai cantar nada, tá ligado? Por isso que tem gente em casa que cria o tisil no viveiro, no começo ele é uma máquina, um fenômeno, cantando o pé da fêmea. E isso depende também do tamanho do viveiro, tá? Que tem tisil que quando pode ser novo com a fêmea, se estiver muito pertinho, ele já respeita a presença da fêmea e não canta, tá? Aí o que acontece? Ele para de cantar porque não precisa mais atrair ela, tá ligado? Aí se você só tem um macho em casa, o que acontece? Ele para também de cantar porque não precisa mais marcar território. Tá ligado? Porque só tem um. Ele só tem essa fêmea, só tem ele de macho em casa, então ele não... Outra coisa que podia estimular ele, que é a disputa com o outro, a parede, ele também acaba esfriando, tá ligado? Então ele realmente não se sente motivado mais a cantar, beleza? O certo é que saiu da temporada de reprodução, você separa a fêmea dele. Saiu a temporada de canto, separa a fêmea dele, tá ligado? Então, quer que ele volte a cantar? É claro! Fazer a mexida no tempo certo, tem que dizer que demora. Se você passou já um ano com ela, você pode ter certeza que ele vai demorar um pouco para esquecer ela, tá? Se for possível você colocar essa fêmea na casa de um amigo, na casa da sua mãe, melhor ainda. Zera a fêmea nele, começa a puxar ele na rua, começa a puxar no mato sem fêmea, sem piado de fêmea no celular também, tá ligado? Deixa ele fazer a muda tranquilo, sem fêmea e sem pareia, não deixa levar canto na cara. Quando você vê que ele está levantando ordem de novo, com o manejo, o passeio que você está dando a ele, tá? Outra coisa também, tente voltar a fornecer para ele inseto, tenebio, grilo, cupim, inseto siriri, tá? Porque o inseto vai voltar também a estimular ele mais rápido para cantar. Sementeira de capim também é interessante, você fornecer com frequência, tá? Porque eu já vi alguns criadores aqui na minha região não fornecer sementeira de capim para o tisil, porque fala que ele come pouco, ele come pouco, mas ele come, tá ligado? Porque o tisil não é burro. Se ele tem a mistura de semente ali, por que ele vai comer só a sementeira de capim? Tá ligado? Ele vai comer um pouquinho de cada coisa, beleza rapazada? Então, o que é que o seu tisil monte a cantar? Coloque a fêmea na hora certa, só quando ele estiver cantando embrasado, de pulo, bravo. Aí é a hora certa de você botar a fêmea nele. Então, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se esse vídeo te ajudou, comenta, compartilha, deixa o like para ajudar o canal. Quer mais dicas e manejos sobre o tisil? Comenta aí que eu vou trazer mais. Valeu, falou e é nóis!